E aí, querido, minha querida, tudo bem com você? Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus e bem-vindos aí a mais um vídeo, mano E é isso aí, ó, eu tô muito ansioso pra saber como é que vai ser a partidinha, velho Porque faz muito tempo que eu não jogo Eu joguei com alguns amiguinhos, eu não vou falar que eu não treinei, eu não vou mentir pra tu, tá ligado? Eu treinei um pouquinho aqui antes, né, jogando com os amigos pra lembrar qual que é o botão, comentar o jogo, isso e aquilo Mas aí, todo mundo acabou tendo que sair, eu falei, mano, quer saber, eu vou jogar e vou gravar Porque eu preciso mostrar pra galera que eu tô tentando, tá ligado? Eu tô tentando e eu vou ficar bom, mano, então com a sua ajuda eu vou ficar melhor Clica aqui nesse botão de inscreva-se, se você não é inscrito, mano, por favor, tá ligado? Isso ajuda muito Também não esquece, velho, se você já é inscrito, você deixa o like, mano Não passa daqui sem deixar o like, mano, é sério, velho, eu olho todo mundo Quer jogar comigo uma partidinha, uma outra partida, alguma coisa assim, alguma coisa lá Vamos lá no meu Instagram, beleza, mano, lá eu compartilho o link do meu WhatsApp Onde tem um grupo, ó, só os brother, filézão e gente fina E aí a gente combina e joga, vamos jogar, vamos, então bora, e agora? Então é isso, mano, tamo junto, bora pro vídeo, valeu Vamos lá, vamos ver se eu me saio bem aqui, não Mano, tô sentindo que eu tô muito bugado, velho, muito, muito bugado Mas, vamos ver se eu consigo Bora lá Faz tempo, hein, rapaziada, que não joga isso aqui, hein? Faz muito tempo Acredita que eu fui jogar uma partidinha agora há pouco E, cara, eu tive uma experiência ruim Eu acho que eu vou cair lá na fazenda, mano Cair na fazenda Tive uma experiência muito ruim Bora, só vamos Mais um cara caindo comigo aqui na fazenda Provavelmente muito mais que um, mas Vamos abrir aqui, vamos cair nessas casas Ó, isso é o problema, ó É só quem não quer um kit médico, né? Vai que eu tomo tiro Não vi ninguém aqui ainda, hein? Bora, vamos lá Arma, arma, arma Pelo amor de Deus, velho Arma, arma Pelo amor de Deus, jogo Boa, garoto Ó, tá vendo? Eu tô tendo esse problema de travação, mano Ainda não sei o que fazer Eu acho que, na verdade, o COD tá dando uma má experiência pra gente Pra gente até mesmo não preferir jogar em emulador, né? Eu gosto de jogar em emulador porque, assim Eu consigo gravar mais livre, tá ligado? O problema é quando você joga no celular Eu não consigo ter um desempenho ilegal Vamos chamar reforço Dentro da casa, hein? Boa Chegamos Carrega Pegamos um Boa, gostei Foi boa Eu não conheço aquela arma, bicho É uma escopeta, será? Está ela Está ela Eu não conheço essa arma Não Está dentro da safe ainda, né? Estamos dentro da safe Mano, mudou também Ah, ó, buguei, viu? Viu? Tipo, eu acho que é porque o emulador É uma reforço Nada está chegando Boa Vamos lá Já podemos nos aproveitar das suas coisas, meu amigo Muito obrigado E sim, não gosto de usar mira, mano Nesse jogo aqui A não ser uma sniper Boa Valeu aí, ô Anderson Por ter dado um salve Beleza, mano Ter me ajudado aí na mira Eu estava com dificuldade E ele me auxiliou, rapaziada Me deixou Estava trocando tiro com alguém aqui, né? Eu estava tendo uma dificuldade imensa Com o tiro E o Anderson aí me ajudou Valeu, Anderson Vamos lá Precisava, sabe do quê? Apesar que são 40 tiros, mano Tiro para bexiga Dá para matar dois players, eu acho Ou mais, né? Algo está chegando Vamos chamar a reforça Não ficou assim, mas Eu ainda não consigo deslizar Não sei como é que faz ainda, tá? Vai, caraca Mano, fui salvo pelo bug, velho Fui salvo pelo bug, velho Meu Deus, que burrice O que aconteceu, mano? Fui salvo por um bug, rapaziada Ai Mentira, gente Vai descer? Bora, desce Descer? Vem Peraí, manos Preciso jogar essa mira fora Não gosto de mira na arma Eu não sei se vocês vão concordar, tá ligado? Mas eu acho que a mira Ela buga muito o jogo, tá ligado? Vamos usar uma vidinha, né, velho? Eu acho que a mira, ela buga muito o jogo Sabe, manos? Preciso colocar a arma Trocar a arma até no botão do mouse Faz uma diferença enorme Aquele cara que está no helicóptero Provavelmente ele vai ficar no giro Um tempo Até mesmo a gente Até mesmo Até Fechar O jogo Tá ligado? Tem cara que fica assim, manos Na real Esperando, esperando Até o jogo Muita bala ali Eu vou no aberto aqui mesmo, tá ligado? Tô querendo fechar caminho logo Fechar se é onde Vamos pegar uma arminha agora Pra a gente não ficar vacilando É... Eu queria saber aonde Saber não, né? Queria pegar agora O especial do personagem Tá ligado? Fica aqui um armamento Meio roxinho Tipo Armamento não Um personagenzinho ali Que nem o meu especial É o robô zumbi, tá ligado? Eles ativam o zumbi E quando tu deixa Esse bagulho no roxinho, mano É muito bom, velho Muito bom E aí ele dá mais dano no inimigo Essas paradas todas, tá ligado? Peraí a gente tem que pegar a arma E dar uma recarregada Ó, peraí, mano Vamos vacilar Momento final É isso, mano Vou lá pra frente Vamos já Entre um dos maiores Isso aqui é boot Isso aqui é boot Tá de boa Ficou dando uma pinada Mas É assim mesmo, tá, mano? Relaxa, mano E relaxa Que eu tô voltando Então E outra Eu tô jogando Free Fire E Free Fire Não tem muito a ver com isso aqui Vocês Vocês estão ligados, né? Free Fire é um pouquinho diferente De jogabilidade Pra esse tipo de game, né, mano? Mas eu quero trazer Alguma coisa assim, mano Que eu consiga jogar Com o pessoal Tá ligado? Ser um pouquinho mais Presente aí No pessoal mobile Sei lá Jogar no PC Vou Mas O importante é se divertir Tá ligado, bicho? Eu não tiro aqui pra trás, mano Eu não consigo ouvir tiro E ir pro outro lado, tá ligado? Eu preciso ir atrás do tiro Ver o que que tá acontecendo Acaba atirando embaixo Ou ele atirou em Hum, tava a vez Qual pode? Ups, velho Vai fechar longe Nossa, tá muito longe Vou ter que ir pra lá Nossa Eu ia fechar tão longe assim, velho E o helicóptero E aí, será que a gente vai atrás? Meu Deus, que susto O que é que é que é que é Eu vi, hein? Eu vi, hein? Nossa, estou vendo Não sei, vai de helicóptero, mano Mano Um cara aqui em cima Putz Tem que ir pra safe Nadando, mano Tô ouvindo tiro nas costas, velho Se acredita, tem oito vivo, mano Eu tô jogando mal ainda Eu não sei voar de helicóptero Eu sou muito dobe, velho Eu sou muito dobe, velho Eu não sei, velho Eu apertei uma pá de jato, velho Do avião, mano Soltou uma pá de coisa, tá ligado? Eram uns mísseis, velho Eu juro Eu pensei que o laser tava no outro lado Eu juro, velho Seis vivinhos da Sylvia e Sauros Só restam cinco jogadores Quatro, na verdade Vai se aproximando da safe na moralzinha Tô loucão, né, mano Andando nas... Não tô ouvindo nada Não tô ouvindo ninguém Meu jogo fechou, crashou Meu jogo crashou, meu jogo crashou Meu jogo crashou Não, por favor Vamos esperar o programa responder Meu jogo crashou, gente Mano Não tô acreditando nisso Faltava dois players, velho Meu Deus Meu Deus Crashou, crashou, gente Felizmente Não é possível, velho Vou ter que finalizar o vídeo aqui Vou ter que finalizar o vídeo aqui, velho Vou ver o que aconteceu Acredito Bom, e é isso, família Você viu, mano Crashou o jogo no final Só faltava dois, velho Dois Dois A gente ganhava o battle Encontramos uns boots Encontramos O pai também tá boot? Sim Também tô boot Mas O que importa é a intenção Não é verdade? Matamos uma carinha Ficou legal Foi um asqueu bonitinho Aqui, bonitinho ali Mano E eu espero que você tenha gostado Beleza? Então já sabe, mano Se você gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com quem gosta de COD Quer jogar comigo Bora lá no meu Instagram Mano Fernando Gutz Vai lá Me chama no TV Que eu respondo todo mundo Tem um linkzinho aí Do WhatsApp lá Que eu mando por lá Beleza? Porque você entra lá A gente troca uma ideia Compartilha Fala aí, mano Vamos jogar hoje Pá Beleza? Então vai lá Compartilha com o amiguinho Que gosta do COD Também, tá ligado? Tamo junto Valeu aí, mano Tchau, tchau Até a próxima, hein Eu fui 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 Ah, bom fim de semana, hein, mano Agora sim eu vou Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau